Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos, eu sou o Saulo Monteiro e está começando aqui mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo, e eu quero saber, como você está hoje? Eu desejo sinceramente que bem, mas se não estiver, calma, faz parte do ciclo e não dá para ficar bem todos os dias, não fica mal por não estar bem, viu? Estamos de volta para estudar o livro O Problema do Ser e do Destino. Na introdução dessa obra, Leandrini dá atenção a um assunto muito recorrente em seus textos, O Progresso, e para começar ele reflete, um tempo passa, outros se anunciam, a hora que vivemos é crítica e dolorosa, como a de um parto, as formas esgotadas do passado esmaecem e tombam, dando lugar a outras, primeiro vagas e confusas, mas que, a cada dia, ganham nitidez, nelas se esboça o pensamento progressivo da humanidade. Eu fico sempre impressionado, quando leio trechos assim, pela atualidade que as palavras trazem. São afirmações de um pouco mais de um século, e poderiam ser sobre hoje. A cada dia fica mais nítido que as concepções e teorias do passado não servem mais, e que tanto no campo íntimo quanto no social, as velhas resoluções já não resolvem também. Resume o autor dizendo assim, as formas e concepções do passado, dizíamos, não são suficientes. Por mais respeitável que pareça esta herança, apesar do sentimento piedoso com o qual podemos considerar os ensinamentos de nossos pais, geralmente sentimos, compreendemos, que este ensino não foi o bastante, para dissipar o mistério angustiante do porquê da vida. Parece que a gente precisa, gente, de novas teorias explicativas e de práticas mais coerentes com esse novo tempo. Se, por um lado, não progredimos tanto, é verdade, a ponto, por exemplo, de nossas angústias serem semelhantes àquelas de 100 anos atrás, por outro, a gente já não se contenta mais com certas explicações superficiais, místicas, ortodoxas. Diz Denis sobre essa nossa busca. O estado da alma contemporânea pede, reclama, uma ciência, uma arte, uma religião, de luz e de liberdade, que venham livrá-la de suas dúvidas, emancipá-la das velhas escravidões e das misérias do pensamento, guiá-la em direção aos horizontes radiosos, para os quais ela se sente atraída, por sua própria natureza e pela impulsão de forças irresistíveis. Por mais lento, então, que seja o progresso, meu irmão e minha irmã, e por maior que seja a nossa ansiedade em desejarmos ver logo a melhoria das instituições, das sociedades, vemos hoje que certas ideias antes convenciam pessoas, povos e hoje parecem inúteis, até equivocadas mesmo. É o progresso. Ainda não conseguimos atingir a fase da execução de muitas ideias, mas já tê-las é avanço. Diz Denis sobre isso, apenas a ideia, a inteligência é mãe da ação. Só a vontade de realizar a plenitude do ser, sempre melhor, sempre maior, pode conduzir-nos a estes cinos longínquos, onde a ciência, a arte, enfim, toda obra humana encontrará seu desenvolvimento, sua regeneração. Mas, tendo tudo isso em vista, vai nos perguntar agora, Leandrini, Frequentemente fala-se de progresso, porém, o que é que se entende por progresso? Será uma palavra oca e sonora, ou terá ela um sentido bem determinado? Eu digo, não há fé no progresso, sem fé no futuro. No futuro de cada um e de todos. Os seres humanos só progridem e avançam se acreditarem neste futuro e marcharem confiantes, convictos para o ideal vislumbrado, continua ele. O progresso não consiste nas obras materiais, na criação de máquinas potentes e de todo o ferramental industrial. Tampouco consiste em encontrar novos procedimentos artísticos, em literatura ou formas de eloquência. Seu mais alto objetivo é tocar, atingir a ideia mestra, a ideia mãe, que fecundará toda a vida humana. A fonte elevada e pura, de onde brotarão ao mesmo tempo as verdades, os princípios, os sentimentos que inspirarão as obras marcantes e as nobres ações. O progresso, então, minha gente, começa no pensamento. Começa quando desvencilhamos-nos dessas buscas de ideias como superioridade, especialidade e desejamos, a partir dali, um mundo econômico, onde todos e todas tenham realmente direito a serem quem desejam ser. Desejar o progresso é ter fé nele e a fé espírita envolve ação, realização, luta pelo melhor. Vamos, portanto, em direção ao futuro e à vida sempre renascente. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.